Vamos continuar louvando o nome do Senhor nessa noite As palmas Aleluia! Meu desejo é adorar-te Levantar as mãos e louvar-te Com tudo que sou Com tudo que eu sei Eu quero dizer Meu desejo é ser como é Meu desejo é adorar-te Levantar as mãos e louvar-te Com tudo que eu sei Eu quero dizer Meu desejo é ser como é De novo eu viver Venha em meu prazo Meu desejo é adorar-te Meu desejo é adorar-te Levantar as mãos e louvar-te Com todo meu ser Junco meu desejo é adorar-te Meu desejo é adorar-te Eu te dou, eu te dou, eu te dou Meio coração Meu coração Eu te dou, eu te dou Meu ser Minha alma O controle Eu te louvo, 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 eu te lou Eu te dou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.